A história do Marshall é bem chata, porque no primeiro Tekken ele era pobre, aí ele ganha dinheiro do Kiyoshimitsu roubou da Mishima Zaibatsu lá, que é o Yoshi, é o Robin Hood, ele rouba os pobres. Então aí ele faz um restaurante, tudo, só que dá merda, não, ele faz um dojo primeiro, acho que dá merda, aí depois ele faz um restaurante lá no Japão, só que no Tekken 4, acho que é isso, e no Tekken 5 ele é deportado, porque eles descobrem que ele é americano lá e tal, e ele é deportado de volta, aí ele perde tudo. É uma doideira, bom troco, Armor King Fang, vamos ver quem vai jogar o mais puro Tekken, não escute o Davy Jones, eles não são irmãos. Boa, até falei, quando eu vi a primeira vez eu até falei lá no meu grupo lá, falei lá, era irmão, tá? Mano, não, os caras são tretados, não, não são não, os caras estão saindo na mão ali. Esse negócio dos de modem, nossa, o cara caiu com um chute no saco, vocês viram isso? É um louco. É um loucozinho bem no joelho, é um soco no joelho na verdade. Gentros, fez o Hef Nelson ali. Não puniu, nem chato, não faço muito, porque sempre quebra. Agora puniu. Na verdade o Jin só não gosta do Kazuya, porque ele sabe que ele é mais mal do que o Heihashi, né? E o Heihashi ele já tomou na pele porque o Heihashi fez a puta. Mas ele também nem conhece o Kazuya direito. Por isso que eu acho que até no final pode ser que ele saiu na mão, mas eles meio que... Cada um vai pro seu carro, eu acho, depois. É mais um... Hum, acabou tomando o RD, o RD não deu um flete de encosta. O Jin também não é flor que se chegue, né, velho? Porque no Tekken 6 ele declarou guerra contra a humanidade. Mas é, tem um porquê ali por trás, entendeu? Não, é, foi... Foi um plano. Foi um plano. É um plano mal elaborado. Era necessário, é o mal necessário. Hum, vale a porra. Hum, faz o gol, vai matar. Boa. RB. Vai com esse rage, vai. Toma aí o... 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 O cabeçado no chão. Ele não tentou matar o Jin no Tekken 4, ele só tentou lutar com ele. Porque ele queria o... O débil Jin, né? Um, dois. Boa um poucos. Chantroles. Fez ali. Parou no meio, pisou nas costas. Naquele levantadinho aqui. Todo mundo toma. Bom, pela... Pela índia que ele consegue, ele só suga o poder ali. Não precisa matar o... O débil Jin. É isso. O sapo sempre falou assim, não, vai subir não. Ainda bem que nasceu o anime do Tekken pra... Remediar. É, mas será que o anime do Tekken vai ter uma segunda temporada, cara? Porque... Parece que a Netflix não ligou muito pra ele. Não importa, já salvou o Tekken. Bom. Se as expectativas deles já eram baixas, então... Pode ser que tenha. Giant Swing! Na parede. Um Tekken de vida. Nossa, o IFO bonito ali. Olha, não foi eu aí, meus Deus. Eu consegui no... Valeu vários pontos ali, jogo de... De Kings, né? Olha a defesa. Complicado. Lembrando que o Alvorking... Lembrando que o Alvorking é mais porradeiro do que o King. O King, ele tem mais jogo de throw, então... Difícil de falar que o Alvorking é o melhor Grappler. É por isso que eu falo, ele não é um Grappler, de fato. Hum, mas... Belo daqui, ó. Acabou o meu fã, eu comecei aqui, ó. O 7 e o tal. O sapo. Perdão. Tá perdoado. Mano, o Yu tava brincando com o fogo ali, dando jabendo depois desse golpe aí. Ah, e se a salvada é garantida, não pra eu fazer? 7 points pro sapo. Eu quero saber. Primeiro, se o Alvorking apareceu uma hora no Tekken 8, eu quero muito ver o design novo dele. Porque os caras fizeram esse design no Tekken 7, mano, ficou muito pica. Eu não sei como os caras conseguem superar isso. E aí, no 8, tá com, tipo, quebra as correntes, hein? Ele tem umas correntinhas ali, hein? É. É o easter egg, mas tem o Alvorking. Vou quebrar o Alvorking, meu irmão. A pele quebrada. Ó o Empty aí. E aí, tentando fazer um A1 empate. Fizão. Fizou o Grelny, mas esquece. Esqueceu que o Feng tem esse salubaleiro aí. Ah, demorou pra punir. Nossa, boot. Ah, reitou o Spirinariate ali. Agora eu vou pegar um boquizinho, o sapo, a leva. Insana.